Música 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 O que é isso? 5 minutos, o que vai estar aqui? O que vai estar na união? 45 minutos? Não! 5 minutos, então eu vou gravar 45 minutos, uma hora estamos na união Cantando um carro do lado Que é que vai estar? Então não conheço aqui, Nayo Nayo, não conheço aqui, Nayo Já esquecou a estilo de esta aldeia, Nayo Eu falo da ida do norte Mano onde vai agora? Nayo Vão te arrastrar um carro do lado, Mejibar Sim, sim, sim. Ele está dormindo agora. Para as vacas. Feliz! Eu me lembro. Eu me lembro quando eu passei os croquis. Até chegar ao negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é Lúpez que não atrapalha, vai pelar do lado. Trae malda para cá. Trae malda para cá. Trae malda para cá. Está dormindo. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. 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 Estão fazendo o Equipo Frío? Eu acho que você tem que faturar o Equipo Frío. Está bem. Até esta alternativa com meus companheiros. Necesitamos a doble Lupe. Necesitamos a doble Lupe, Lupe. Ajudamos com a doble. E nos deixamos aqui, Lupe. Nem as chamadas caem aqui, irmão. Nem as chamadas. Temos que pegar como... Não, como dois quilômetros, a segunda aldeia. Dois quilômetros e meio. A segunda aldeia vai agarrar chamadas, Lupe. Vai agarrar señal. Implei e, levei, levei, levei. Implei e intensa a parada, maspatia. Implei e intensa a parada, e tremei! Lilwasser, Lilwasser, Lil�us! Humães, Qatulha, Kun hehe! Floral da Claire Wesp 9, Que filme é doble do lado? Rep uncondutos da Rio. Que viu 300 metros vende, . Devia nação estava amado Nayo. Já não conhece Nayo Aqui direito é indo para a playa. Está bem, Nayo, indo para a playa, veja? Vamos lá para... Oregém. Oregém. Oregém parte já que... É complicado. Não vamos dar notícias, não? Por favor, é legal. E aí? Eu já chamo a papá... Para ir ao rescate. Claro. Onde vê uma? Olha, olha... Olha, olha... Vamos lá, olha... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Para os trabalhadores? Sim. Toda a rua está boa. Quando essa rua fica feia com palmeros, chegamos à aldeia Morején. Morején, senhores. Llegamos à aldeia Morején. Llegamos à aldeia Morején. Para os que não conhecem. De onde vinha a pedir o voto muitos políticos. Aspirantes à alcaldia. Não se esquece. Já uma vez está no puente. Perreteria. A União. A plaza. Uma mini-perreteria. Escucha, não havia visto. A verteria. Uma nova. A mini-perreteria. Ah, mas o alcalde mandou a repelar a rua. Sim. Sim. Ahorita pide o pegadero. Fuente de frente frio. Aqui é o puente. Sim. Ahorita por que não ha llovido? Pois agora sim. Al regredo já nos passamos aqui. Pila, pila, senhor alcalde. Com a ajuda de... O que você é o Perreteria. La gente aqui na aldeia. Depois de... emagorar é o puente. E nós vamos ocupar um Ford pra poder passar. Bebe. Isto está perro, senhores Isto está perro, pois Isto está perro, senhores Isto está perro Isto está perro Estas horas que llevo, estamos inundados Si Gracias, senhores, por esta bendición Algunos nos inundan, pero otros están agradecidos El cementerio de la aldea Corajén Se despegando Se despegando Se despegando Se despegando Están quebradas ¿Cuánto tiempo nos pasamos? Ya subimos Esta partecita en otro tiempo No subimos Ni doblado, caminan aquí Son los 2.8 Los 3.0 Pero aquí hay que darle gracias al alcalde y a los comunitarios Que nos han facilitado el mejoramiento de la calle Como pueden ver, puro barro ¿Vamos? 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 Me está fallando el vídeo Lupe Eso es el aire Mira White Orientado Con el brush Los rastos Los rastos Los rastos Los rastos Los少os Están siendo en la calle Los rastos Os rastos Los rastos Los rastos Los rastos É um palmero. É um palmero imparando. Um palmero imparando. Eu queria ir a Punta Azal. Eu queria ir a Punta Azal. Olha esse hotel. Eu fico com a última. Vamos ver. Todos os dois passam aqui. Olha o Lupe. Um dia. Vamos ver um vivo. Um TikTok. Um vivo. Um vivo. Um vivo todos os dias. Ah, sim. Um dia de trabalho. Sim. Para que veas o nosso jefe. Como nos relacionamos com os clientes. Que isso é o que melhor nos caracterizamos. É bom. É mal que vai na rua. É mal que vai na rua. É mal que vai na rua. Vamos dar uma conta de nós dois. Equipo frio. Equipo frio. Equipo frio. Tela. Sim. Equipo frio. É mais forte aqui. Equipo frio. Equipo frio. Tela. É. 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 É bom. É bom. É bom. Para melhorar. Aqui chegamos. A la gasolinera. Vamos aqui. É a Fortuna. 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 Sim Graças a Deus Eles já tocam as mãos para que não andem Eles foram indo para os Estados Unidos Nós estamos indo para os Estados Unidos Estão andando? Aqui é o Guilherme Para golfer outra vez Aqui é o Guilherme Puro barro, está caindo Aqui é o Guilherme Respeta as señalas, Fernando Arrampadita a la calle Superbate Caras e Caras e Caras e Caras e Crias Caras e Caras e A CIDADE NO BRASIL 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 É aqui que vem! Para ir embora! 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 E aí eu me disse, venga e não sopra tanto! Quando foi minha ela me engaçou também! E ele me disse, com seus olhos enrobecidos! Conocer a mecânica! Quando me pegue aqui O viejito Arqueta Por aqui passava o perro carril Por aqui passava o perro carril Año atrás Passava o perro carril E não me importa o que digam os demais Me estou tomando porque me haya traicionado Estou chorando porque Dice que se vai Me estou tomando porque me haya traicionado Estou chorando porque me haya traicionado Pasava o perro Que oloroso E antes de ir assim Eu gritava assim Eu gritava assim Estava chorando assim